Tchau, raga! É isso mesmo, gente! O Sam Waltman voltou a ser CEO da OpenAI depois de toda aquela palhaçada dos últimos dias. Depois de 745 dos 770 funcionários da OpenAI ameaçarem ir trabalhar com o Sam e o Greg na Microsoft e de o próprio Emmett Sherr, que seria o novo CEO da OpenAI, exigir uma explicação clara da demissão do Waltman. Tô com uma leve pressãozinha aí, né? Os membros do conselho saíram, ficou só o Adam Dungelo, então assim, babado total, né? E o Altman e o Brookman, que é aliado do Altman, voltaram pra OpenAI. Vamos entender tudo isso direitinho como foi. Eu já tinha postado um vídeo ontem explicando por que provavelmente a demissão aconteceu de acordo com as informações que a gente tem, né? Por isso já vai dando seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu posto vídeo todos os dias sobre inteligência artificial, tecnologia e você não pode perder mais nenhum vídeo, combinado? E fica de olho também lá na página da comunidade que tem conteúdo, enquete todos os dias e eu tenho certeza que você vai amar participar. Então olha só, eu tô acompanhando toda essa saga, essa novela aí da OpenAI diretamente no Wax e nas fontes aí internacionais, né? No The Verge, The Information e outras fontes aí, né? Mas hoje até saiu no G1, ó, como tá em português, eu vou aqui mostrar pra vocês. Saiu aqui. Após acordo, Sam Altman voltará a CEO da OpenAI e criadora do chat GPT, né? E aqui ele dá um resumo aí da história que vocês já sabem, né? Que a gente já explorou lá no outro vídeo. Mas vamos repassar rapidinho, tá? Então, na sexta-feira, dia 17, o Sam é informado da sua demissão, né? Numa chamada de vídeo com o Subscaver, né? Que é o conselheiro e cofundador da OpenAI e os outros membros do conselho, tirando o Greg Brockman, que é assim, vamos lá. O conselho era composto por seis pessoas, né? O Sam Altman, que era o CEO e cofundador da OpenAI. Aí tinha o Greg Brockman, que é o cofundador da OpenAI também, presidente do conselho, né? E ele saiu da empresa em solidariedade ao Sam Altman. Ele não tinha participado desse conselho aí, que foi decidido que o Sam ia ser demitido, porque o Greg era aliado do Sam. Eles faziam mais a parte comercial, né? E quem fazia a parte mais científica era o Adam D'Angelo, que continua no conselho. Ele é CEO do site de perguntas e respostas Quora. E aí, junto com ele, as pessoas que decidiram a demissão do Altman foi o Subscaver, né? Que ele é cientista, chefe e cofundador da OpenAI. Ele informou o Altman sobre a sua demissão. Agora disse que se arrependeu das suas ações, né? A Tasha McCauley, que é cofundadora da empresa de inteligência artificial Fellow e membro do conselho, né? Lá da OpenAI. E a Ellen Tonner, que é diretora do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente. Então, esses quatro aqui, que são da parte mais científica do conselho da OpenAI, em uma reunião ali, decidiram demitir o Altman, que segundo o Greg Brockman, que é aliado do Altman, que é da parte mais comercial, não estava participando dessa reunião. Ok. Aí, alguns minutos depois, o Brockman, né? Que é aquele aliado do Altman, é convidado para uma outra chamada, em que é avisado da sua saída do conselho e da demissão do Altman. Então, segundo o Brockman, né? O Greg Brockman, o conselho disse que seu cargo executivo seria mantido por ser uma função vital para a empresa. Aí, nesse momento, a OpenAI anuncia ao público a demissão de Altman, né? Eles fazem aquele comunicado. E no comunicado diz que o conselho não confiava no executivo para liderar a empresa e que ele não era consistentemente sincero nas suas comunicações, sem citar exemplos desse comportamento, né? Mas uma crítica bem, assim, agressiva, né? Bem dura. A empresa anunciou que a Miriam Murat ia ser a CEO interina, né? Temporária, né? Até acharem um outro CEO oficial ali. Aí, em solidariedade à saída do Altman, o Greg Brockman pediu a demissão do cargo que ele ocupava lá, né? Na presidência. Aí, os executivos da empresa, né? Incluindo a Murat, né? Postaram a mensagem de apoio ao Altman. E na segunda-feira, dia 20, o CEO da Microsoft, o Satya Nadella, anunciou que a empresa contratou o Sam Altman e o Greg Brockman para liderar uma nova equipe de pesquisa de inteligência artificial, mas disse que a parceria com a OpenAI ia ser mantida porque a Microsoft é um dos maiores investidores da OpenAI, né? O cofundador da plataforma de vídeos Twitch, o Emmett Share, foi anunciado como CEO interino da OpenAI, né? Assumindo a posição em que a Murat estava há menos de três dias, né? Que foi temporário. E aí, em uma carta, os funcionários da OpenAI apontaram má fé do conselho da OpenAI na demissão do Altman e ameaçaram uma saída coletiva se Altman e Brockman não voltassem ao conselho e os demais membros do grupo não renunciassem. Um dos signatários é o Satya Nadella, que tinha informado, né? Teria informado ao Altman sobre a sua demissão do cargo de CEO. Aí agora, Satya Nadella diz que lamenta a sua participação nas ações do conselho, nunca tive a intenção de prejudicar a OpenAI, amo tudo o que construímos juntos e parei o possível para reunificar a empresa. Ele declarou isso aí. E é o que tudo indica, o Satya Nadella e os outros membros do conselho saíram do conselho, né? Saíram da presidência da OpenAI e agora tem novos membros no conselho, né? Aqui no X, né? Que é o ex-Twitter, tem uma publicação do Greg Brockman, né? Voltando para a OpenAI com a galera aqui, com os funcionários, felizão, né? Ele escreve aqui, retornando à OpenAI e voltando à codificação esta noite, né? É claro que está traduzido aqui por uma extensão no Chrome, mas ele escreveu isso em inglês, né? Estamos de volta. A própria OpenAI publicou no X, né? Chegamos a um acordo de princípio para a Sun Altman voltar à OpenAI como CEO com um novo conselho inicial, composto por Brett Taylor, presidente, Larry Summers, Adam Angelo. Estamos colaborando para descobrir os detalhes, muito obrigada por sua paciência com isso. E haja paciência, né, gente? E o Sam escreveu no X, né? Adoro a OpenAI e tudo que eu fiz nos últimos dias serviu para manter essa equipe e a sua missão unidas. Quando decidi ingressar na Microsoft no domingo à noite, ficou claro que esse era o melhor caminho para mim e para a equipe. Com a nova diretoria e o apoio do CEO da Microsoft, né? Estou ansioso para retornar à OpenAI e desenvolver nossa forte parceria com a Microsoft. Ontem eu postei um vídeo explicando por que provavelmente a demissão aconteceu de acordo com as informações que a gente tem, né? Que é porque provavelmente a parte mais científica, né, ali do conselho, estava querendo desacelerar a parte mais comercial, né? Para conseguir manter os objetivos da missão da empresa, né? Que é chegar a AGI, né? Enquanto o Altman e o Brokeman eram mais da parte comercial, de vendas, ganhar dinheiro com isso, né? Eles tinham acabado de anunciar também o chat GPT Store, né? Que a gente poderia vender os GPTs personalizados lá também, né? Então parece que por causa dessas ideias tão opostas deles, aconteceu tudo isso. É o que parece, não saiu nada oficial, né? Mas tem muita gente achando que tudo isso foi só uma jogada de marketing. O que você acha que aconteceu? Escreve aqui nos comentários. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.